E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês três formas rápidas e práticas para ver as informações de hardware e software do seu PC ou notebook com o sistema Windows 10. É bem fácil esses recursos que eu vou trazer para você. Você vai fazer assim, no primeiro passo é clicar aqui no Windows Explorer, que é essa pastinha na barra de tarefas. Depois, ele vai abrir aqui algumas opções para você. Do lado esquerdo tem o este computador. Você vai clicar com o botão direito em este computador. E feito isso, vai agora em propriedades. Dentro de propriedades, ele vai mostrar para vocês as informações básicas sobre o seu computador. Então, aqui ele vai mostrar qual é a edição do Windows. No caso do meu Windows, é o 10 Pro. Tem aqui o processador, que é o Core i3 da segunda geração, porque o primeiro número aqui já é a geração. A velocidade que ele trabalha. Memória instalada, 8 GB. Sistema operacional de 64 bits. Nome do meu computador. E várias informações ele tem aqui. A segunda forma que você consegue ver as informações é clicando aqui na bandeira do Windows, na parte inferior esquerda. Depois, clicando na engrenagem, que é o item de configurações. Feito isso, você vem na opção Sistema. E dentro de Sistema, aqui ele tem várias opções que você tem do lado esquerdo. Você vai descer até a opção Sobre. Dentro de Sobre, ele vai mostrar aqui para vocês as especificações do dispositivo. Então, tem o nome, tem o processador novamente. Aqui que é o i3, segunda geração. A velocidade, a memória RAM instalada. Tem várias outras opções aqui. E as especificações do Windows. É o Windows 10 Pro, na versão 1909, instalado 17 de janeiro de 2020. E o número da compilação do Sistema Operacional. A terceira delas, você vai fazer assim. Vem na lupa do Windows, na barra de tarefas. E vai digitar assim, ó. Informações do Sistema. Quando você digita isso, ele vai chamar um aplicativo nativo do Windows. Que é esse, Informações do Sistema. Você pode clicar em cima dele. Deixa nessa aba, Resumo do Sistema. E aqui você vai ter muitas outras informações. Nome do Sistema Operacional, Microsoft Windows 10 Pro. A versão dele e a compilação, está aqui. Outras descrições. Tem o nome do sistema. Tem o fabricante. Modelo do sistema. Tem aqui o modelo do processador. Mais para baixo, vai ter a memória física instalada. A memória física total que o sistema está reconhecendo. A física, a memória física que está disponível para o momento. Entre várias outras informações. Tem até mais informações aqui nessa aba. Mas, sobre o hardware e o software do seu computador, do seu notebook, você pode ver nessa primeira tela com o resumo do sistema. Beleza? Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima!